Olá pessoal, tudo bom? Eu vim aqui hoje para fazer uma pergunta para vocês aí, vocês que vem seguindo o canal que vem assistindo o canal as aulas que a gente tem feito, as músicas também que a gente envia aí no canal hoje eu vim aqui falar para vocês o seguinte, quando a gente faz um acorde por exemplo, Ló maior a gente fez esse acorde Ló maior isso que eu estou passando para vocês é para quem está seguindo o canal seguindo a gente na internet quando você faz o Ló maior nós temos uma função para esse acorde, que a gente vai chamar de tônica certo? quando a gente faz o Fá maior nós vamos chamar do que? de subdominante certo? você que já toca violão já sabe, que essa é a tônica essa é a subdominante agora quando você faz o Sol maior a gente fez o que? a dominante então tônica primeiro grau subdominante quarto grau dominante quinto grau agora eu vim aqui hoje perguntar para vocês o que é a sétima da dominante? você sabe responder aí? o que é a sétima da dominante? você tem ideia? então nós temos que saber o que? o que é a sétima da dominante? e para que serve a sétima da dominante? certo? pensa aí pensa aí deixa no comentário aí o que é sétima da dominante? e para que serve a sétima da dominante? certo? então participa com a gente aí abraço a todos vocês então espero a resposta e para que serve a sétima da dominante também? abraço até mais não deixe de se inscrever no canal professor Ademir e para que serve a sétima da dominante